Uma refeição balanceada a preços acessíveis. Nos restaurantes populares é possível se alimentar com qualidade. Estados e municípios interessados em reformar esses restaurantes com mais de um ano de funcionamento podem apresentar projetos. A reportagem é de Adriana Franzin. Com 4 reais, o vigilante Pedro das Neves leva comida do restaurante popular para a família inteira. Comida é balanceada e é diferente. Não tem muita gordura, não tem muita caloria. O cardápio também agrada o filho, Daniel, de 12 anos. É boa, eu gosto. Os restaurantes comunitários, criados em 2003 como uma das estratégias do programa Fome Zero, oferecem refeições completas e balanceadas ao custo de um real. São 90 unidades em funcionamento no país. E os que estão abertos há mais de um ano e precisam de reformas, poderão receber recursos do governo. O edital prevê, o edital 06, que está disponível no site www.mds.gov.br barra segurança alimentar, barra editais. Ele está destinando 5 milhões e meio para este ano, para estar modernizando banco, cozinha e restaurante popular. O dinheiro deve ser investido em equipamentos e medidas para diversificar o serviço, melhorar a qualidade e ampliar o atendimento à população. As propostas podem incluir projetos de engenharia, execução de obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, de utensílios e materiais de consumo e de veículos. O prazo para estados e municípios se inscreverem no edital vai até o dia 23 de julho. Informações na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.